Bom pessoal, vamos lá começar a parte 2 desse vídeo de uma maneira bem diferente Mostrando aqui as antenas traseiras desse HB20 Comfort A gente percebe que nós não vamos ter nada de assinaturas em LED nessa versão Os piscos ficam aqui abaixo no para-choque E olha só A traseira desse rapazão como um todo Porta-malas pessoal, com 300 litros Olha só o porta-malas Do gurizão Temos aqui vidros verdes No caso aqui das rodas, são rodas Aro 15 No caso rodas em aço com calota Aqui na frente pessoal Conjunto ósseo com lâmpadas amarelas E aqui o motorzinho padrão Motor 1.0, é motor capa no caso 1.0 com 800 cavalos de potência E é um carro flex também Repestiu de setas nos retrovisores E aí E aí